A CIDADE NO BRASIL 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 É A HORA FOGO ENTÃO A HORA FOGO ENTÃO NO BRASIL PROVA SUPRADA BONITO BONITO Vamos lá, vamos lá, antes pina o comboio, vamos lá, ali já fez os vidimos ali ó, tudo minimado, olha eu ó, tudo minimado ó, tudo, muito bem, impecável, impecável mesmo, foda-se, top mesmo, para repetir, na próxima, pronto, Bravo, palminhas, e vem do caminheiro Pedro Luiz, Caminhelo, tá quase, tá quase, mais um coisinho, lá nos seis minutos, vamos a ver, e conseguiu, cinco minutos e 53, Bravo, Prova superada. Ora bem, vamos lá então, mas continuo agora a caminhar. Capítulo percebeu que as horas que têm um telefone, são nossos, são espanholas. São espanholas. Agora bem, um, dois, três e este quatro. Até já aí meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.